A indústria automobilística está passando por uma crise muito difícil e complexa, e atinge praticamente todos os grupos fabricantes de automóveis. Dentro da Alemanha, fora da Alemanha, da Europa inteira, ou dentro da Europa, ou a indústria automobilística. Em comparação com outras empresas, é possível dizer que a Volkswagen até se encontra numa situação um pouco melhor. É importante dizer que a política governamental na Alemanha, através desse prêmio ambiental para o sucateamento de carros velhos e compra dos carros novos, que concede 2.500 euros para a compra de um carro novo no caso do sucateamento de um carro velho que tem 9 anos, está ajudando muito o crescimento das vendas e, digamos, preenchendo no futuro caso uma vacuna que se abrevia com a quebra dos mercados. Isso gera efeitos positivos, especialmente com a situação da Volkswagen dentro da Alemanha, mas também para outras empresas que têm uma linha de produtos que é para o mercado, bastante atraente, porque são carros que têm um baixo consumo e um baixo preço. É claro que aquelas empresas que têm uma linha de produtos bastante caros e que consomem muito combustível, não estão sendo tão beneficiados por esse programa. E é preciso considerar, sobretudo quando se fala dessa crise econômica e os efeitos que ela tem sobre a indústria automobilística, o que ela gera para a indústria de componentes e para a indústria fornecedora de autopeças e componentes para os veículos. Ou seja, essa indústria está sendo fortemente atendida pela crise do setor automobilístico. E essa indústria é uma indústria que gera muitos empregos, gera uma quantidade de empregos impressionantemente alta e muito importante para a economia alemanha. Se precisam encontrar respostas também para essas empresas e não somente para o fabricante do produto final, no caso do automóvel. Mas estamos numa situação na Alemanha em que é preciso, antes de tudo, traçar linhas políticas de curto, de médio e de longo prazo para atravessar essa fase de crise. Mas, na perspectiva concreta dos trabalhadores, é fundamental evitar que haja uma onda de demissões em massa, ou seja, com o aumento do desemprego em conta das demissões e nem uma concorrência que conduza à redução e corte de direitos e redução de salários. Isso nós não podemos aceitar. O sindicato tem que ter uma resposta a isso. A Volkswagen, como disse anteriormente, está numa situação relativamente confortável dentro dessa crise, porque ela tem uma linha de produtos muito atrativa para o mercado. com carros como pode ser o Polo, o Golf e o T1, que têm um baixo nível de consumo e são, em relação à concorrência, carros que têm um preço de mercado muito razoável do ponto de vista do consumidor. Outros que não têm, nesse momento, uma linha de produtos tão atraente, estão sendo atingidos com mais força pela crise. E o que, para mim, nesse momento, são as questões mais importantes em relação à a indústriação da crise, é que nós precisamos de uma mudança da sistema do sistema. Nós precisamos para a legenda, que os partidos, os estados e os governos têm que atuar no sentido de superar essa situação, que se desenvolve em toda a economia, é necessário uma regulação a partir do Estado, não apenas do sistema financeiro, mas também da atividade empresarial. Não falo aqui de uma estatização de bancos de empresas, mas o controle social da economia por parte do Estado, do setor público. Sim, a nível nacional, medidas dos governos que estejam orientados a superar a crise, que é um mecanismo que conduz a superação da crise, não só na indústria automobilística, mas na sociedade como um todo, mas também a nível europeu e a nível internacional. Nesse contexto tem uma grande importância as eleições europeias, porque a crise tem uma dimensão europeia também. As instituições da União Europeia têm que se preparar para dar resposta a essa crise. Nós não podemos nos restringir a um nível nacional, é preciso que a nível europeu, através das instituições europeias, e por isso eu refiro o papel estratégico das eleições europeias neste ano, agora no dia 7 de junho, porque a nível da União Europeia é preciso também que se alcancem respostas que sejam capazes, a nível internacional, ou melhor dito, a nível europeu, de superar essa crise.